Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vem monstro, vem monstro para mais uma corrida insana junto com a galera do World of Mythos. Então, não esqueça de avaliar, deixar seu like, seu comentário, que é muito importante. Olha como está lotada essa corrida, monstro. Então, vamos aqui. E bugou, e bugou o checkpoint, e bugou. Agora ferrou, velho. Olha o tanto. 30 pessoas, o bagulho buga mesmo. Pronto, liberou. Vamos. Nossa. Vai, vai. Vai. Não pode errar, velho. Não pode errar, bicho. Olha o tanto de... Olha os carros voadores. Essa é a corrida do triângulo da bermuda. Pelo menos esse é o nome, né? Nossa. 21ª posição. Se a gente finalizar, a gente já está no lucro. Vamos acelerar agora. O Mercedes acelera tudo, galera, parça. O Mercedes acelera tudo, parça. Olha lá, olha lá. Nossa, teve um mano que ele foi parar onde ali, velho? Nossa, quanto bug no bagulho. Olha quanto bug no... Nossa, já, mano? Não, meu Deus. Restaura, restaura. Você envelou, mano. Você envelou. Não, eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. Vamos, família. Vamos passar, vamos. Isso. Isso, 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 isso. Velho. Vamos passar aqui. Isso. Passar aqui também, cara. E aqui também, e aqui também. Nossa, passei na décima colocação, velho. Não, não explode. Isso, vamos. Força, força. Olha o maninho aqui rampando. Olha o maninho rampando ali. Vai. Caramba, bicho. Aquela hora que eu ia passando, o negócio jogou a rabeta. Jogou a rabeta, moeu, velho. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tentar passar, galera. Passar de primeira na próxima. Nossa, mano. Olha lá, olha lá. Tudo acontece. Vamos. Isso. Ó, décimo. Nono, oitavo. Outro cara aqui. Olha, tá todo mundo aqui, velho. Se eu conseguir passar de primeira, eu vou passar na terceira posição. Alguma coisa assim. Tô com o carro já todo... Ferrado. Certo. Consegui, consegui, consegui. Tô em oitavo já. Cai aí, velho. Cai aí, bicho. Isso. Vamos, vamos, monstro. Tô na... Nossa, mas o carro... Não, o carro... Ele tá zoado ali, mas acho que dá pra passar, mano. Ele tá zoado, mas acho que dá pra passar. Na nona posição. Vamos acelerar pra chegar. Isso. Isso. Perfeito. Curva perfeita pra cá. Curva perfeita pra lá. Mais uma aqui. E vamos lá, galera. Agora é a hora, hein. Nossa, o carro tudo torto. Restaura rápido. Vai. Dá pra ter passado em segundo, pelo menos. Porra. O carro tudo torto, monstro. Então, vamos. Vai. Vai que agora... Vai, cara. Isso. 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 Não, não escapa. Quarta posição. Vai, vai. Passei quarto, cara. Que loucura, monstro. O caninho... Mano, mano, passando. Ih, o cara vacilou. O cara vacilou. O cara vacilou, família. Terceiro colocado vacilou. Fez a curva ali. E o mercena vai aproveitar, né, tio? Vamos aproveitar. Isso mesmo. Vai, vai. Rampa bem longe, hein, mano. Rampa bem longe, parça. Bem longe, bem longe. Ah, isso. Isso, isso, isso. Olha o maninho chegando aqui. Quem é esse maninho? Quem é esse maninho? Opa, 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 opa. Vamos passar na terceira colocação, meus sombentos. Nossa senhora. Que corrida cabulosa do Triângulo da Bermuda. Junto com a galera do Boi dos Mintos. Trinta pessoas. É assim, galera. Corrida junto com o Mercena. É sempre assim. Várias pessoas. A corrida deu uma bugada no começo. Então, venha você também ser um mercenático, certo? Entra para o comando do Boi dos Mintos. Segue o Mercena aqui no canal. Se é a primeira vez que você está assistindo o Mercena, né, aqui no YouTube, O que você vai fazer? Se inscreve, moço. Se inscreve, cara. Para você ficar por dentro aí das melhores corridas, certo? E é aquilo. Se você gostou, deixe seu gostei, seu favorito. Compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias. Valeu, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Fui!